O senador Davi Alcolumbre culpa chefe de seu gabinete, o advogado Paulo Bondes, por rachadinha em seu gabinete. Bondes é braço direito do ex-presidente do Senado desde o primeiro mandato do congressista. A revista Veja, as funcionárias fantasmas que devolviam dinheiro ao senador admitiram que o esquema era operacionalizado por Bondes, visto que ele conduzia entrevistas de emprego, combinava salários e gerenciava cartões de banco. De acordo com a revista, durante 17 anos, Bondes gerenciou o gabinete de Alcolumbre e nada acontecia sem o aval do congressista. Vale tudo para tentar se safar. Postagem Movimento nas ruas